O que é Marcelo Crispi? Ok, eu vou fazer as oportunidades hoje com o Marcelo Crispi. Quem é Marcelo Crispi? Pura casualidade, estando em Guaratuba, eu vi o YouTube do Marcelo. Podemos dizer que seja humilde pela questão do número de gravações, mas a nível de visualizações deixa muito a desejar, exatamente pela amplitude da informação que ele está a dar, exatamente fazendo o diferencial aqui em Guaratuba. Marcelo, obrigado por teres vindo ao meu programa. Explica-me quem é Marcelo Crispi e quem é a personagem que está por trás do CR4. Quem é Marcelo Crispi? Marcelo é uma pessoa do Bens desde tempo atrás, já vem ajudando muitas pessoas, sem querer nada em troca. E nesse meio tempo eu comecei a ver os vídeos, que me tocou muito, e onde que eu abri um projeto do Motovlog para ajudar as pessoas sem querer nada em troca. Ok, deixa eu explicar então o que é o projeto do Marcelo. Eu vi o projeto do Marcelo a fazer experiências sociais. O que é que é a experiência social? Aqui em Guaratuba há uma povoação necessitada, como em todo lado, mas o diferencial dele é que ele veio de Barra Velha, um pouco mais abaixo, em Santa Catarina, e veio para Guaratuba a trabalhar. Na sequência, de alguma forma, ele viu a necessidade de ajudar quem mais precisa. E, incógnito, com um capacete e uma câmera GoPro, vão ao YouTube dele, CR4, ele, de alguma forma, faz uma experiência pessoal. Ele não pesa nem julga a questão da amabilidade de quem ele faz de alvo para fazer essa experiência social. Ele testa o coração dessas pessoas, que pouco têm, para o ajudar. E, na sequência, ele ajuda e faz um dia especial. Através dessa pequena experiência social, ele faz com que as pessoas venham a ver realmente a realidade que os rodeia. Quebrar a verniz e vem uma lágrima ao olho. Há pessoas que precisam. O Marcelo fez essa experiência pessoal e, através de poucos vídeos do YouTube, onde, de alguma forma, já muitas vezes ultrapassa as mil pessoas a verem, ele está a ser visto lá fora, fora do Estado e fora do país, com essas pequenas experiências que, de alguma forma, todos necessitam. Marcelo, mas diz-me uma coisa. O que é que te puxou a ter essa luzinha, a dizer assim, eu quero ajudar. É o teu livre-arbítrio, de quem tu vês na rua, que tem uma atitude, tem uma ação, que tu escolhes as pessoas para quem tu fazes? Cara, de manhã cedo, antes de sair de casa, que eu vou sair para gravar, eu peço para Deus botar as pessoas certas no meu caminho. E, assim, tu pode passar por 10, tem vezes que aquela pessoa te toca no teu coração, onde tu vai parar para fazer o vídeo. E, geralmente, é a pessoa certa. Não tem... Geralmente, o pessoal falando, ah, isso aí é tudo combinado. Isso não tem nada combinado. Nada. Eu não conheço nem... As pessoas que eu faço vídeo, eu não conheço, começo a fazer amizade do vídeo, a gente grava ali, ali sai uma amizade. Mas não tem nada assim combinado com a pessoa. São pessoas aleatórias, estão passando na rua, toca no meu coração, eu vou ali fazer o vídeo com ela. E é isso aí, não tem nada combinado. E eu estou muito feliz, assim, de estar fazendo esse meu projeto. Eu tenho uma meta também para cumprir até final de ano, que são mil inscritos, eu estou com 360 agora. E a minha meta, até final de ano, bateu mil inscritos. Nós vamos ajudar no que pudermos, lá está. Eu vi o conteúdo dele, pedi a autorização para que ele cedesse esse conteúdo através de uma entrevista. Veja o canal dele, tá? Diz lá, CR4, CR4 no YouTube, veja o Marcelo. O CR4 no YouTube, isso, temos Instagram também. Como é que é ser tocado com esse arbítrio de que é A, B ou C? Quando tu estás a deslocar diariamente, o que é que tu sentes? Ah, cara, é só uma alegria, cara. Eu acho que eu me sinto bem em fazer o bem, sabe? Para mim não tem coisa melhor. Eu não sei nem te explicar, assim, é muito bom. Eu adoro, adoro fazer o bem. O que eu posso fazer para ajudar qualquer um? Não pode ser um desconhecido, pode ser um amigo, sabe? Eu estou ali para sempre para ajudar, sempre, sempre. Então, me faz bem isso. Me faz bem... Eu tenho filhos. Tenho uma menina de 4 anos. 4 anos. Tu sabes que todas estas atitudes serão exemplo para o algarve. Ah, sim. Como é que tu vais... A tua filha vai ser formada, lá está, com a tua maneira, a vossa maneira de pensar do casal. Mas como é que tu achas que ela vai encarar esse legado de bondade? Achas que ela vai prosseguir? Achas? Só uma teoria. Achas que ela vai prosseguir ou vai ficar super orgulhosa? Ah, vai ficar orgulhosa, né? E eu vou sempre educá-la para sempre ser do meu jeito. Nunca ser mais do que ninguém. Nunca maltratar ninguém. Seja bonito, seja feio, seja rico, seja pobre. Todo mundo ser igual. Não é porque um tem condições melhores que o outro, tem que ser tratado diferente. Tem que ser todo mundo igual. E isso vai ser a educação que eu quero dar para a minha filha. No meio ambiente que nós vivemos, assim, está frio. Passámos uma pandemia, situações atípicas. A pessoa também está atenta a sobreviver. Tu és um diamante em bruto fazer uma coisa diferencial que grandes instituições não estão a fazer. Já uma vez foste criticado? Já tivemos comentários, né? Comentários negativos, assim, que deixam a gente um pouquinho desanimado também, né? Porque a gente está aí só para fazer o bem. A gente não está aí para se aparecer, né? É o coração da gente que toca mais forte. Por isso que eu estou fazendo o meu projeto social, né? O Motovlog. Mas é assim, como eu disse para você, nem Deus agradou todo mundo. Quem é a gente para agradar, né? Mas, mesmo assim, como tem um comentário, dois mal, tem uma chuva do bem que me incentiva a crescer, falar bem, nunca pare, nunca desista. Então, isso me anima para fazer mais vídeos. Tu estás com que idade? Estou com 40. 40? 40 anos. É isto que é o Brasil também, tá? Assim, o Brasil não é só futebol, não é só aquilo que os canais oficiais demonstram. Mas é assim, estamos a falar de uma pequena, grande percentagem de pessoas que dá uma forma, não tem apoio da instituição, não tem apoio de ninguém especial. Por motivação pessoal, vai e faz. Não mostras a cara, porque assim, estavas a falar que muitas vezes as pessoas dizem que tu queres aparecer. Sarcasmo, porque é assim, ele não aparece nas imagens, vocês podem confirmar no YouTube dele. As pessoas, eu estive a ver a reação das pessoas, as pessoas, por tanto sofrerem, desconfiam. Desconfiam. Não é? Isso. Porque, cara, ninguém vai chegar do nada a te abordar e vai te dar 100 reais. Da onde? Hoje ninguém faz isso. Então eles ficam com medo, né? Um pouquinho com medo, receio. Mas daí a gente vai no vídeo, conversa, explica, daí no final acaba tudo bem, né? Mas é muito gratificante, assim, fazer esses vídeos. Eu estou adorando, amando mesmo. Me faz muito bem, como eu te falei antes. E vou continuar, não vou desistir, porque eu estou vendo que tem muito empecilho para mim não chegar. Eu sei que quando eu saio para fazer vídeo, eu não acho ninguém. É difícil tu achar um carroceiro, uma pessoa certa. Não acha. E quando eu estou fora, quando eu estou filmando, hoje eu vou dar uma volta, tem várias pessoas precisando de ajuda. Então eu vejo que tem alguma coisa que tenta travar a gente para a gente não fazer o bem. Mas não, não vou desistir. Não vou desistir. A gente é brasileiro, como diz outro, né? Não desiste nunca e estamos aí juntos. Não vou desistir. Vejam o baixinho, vejam a dona Lourdes, vejam a senhora que está a servir o café no ferryboat, vejam outros exemplos, especialmente o senhor da pipoca. Que esse emocionou-me bastante pela simplicidade da pessoa, mas o coração enorme. É assim, sem qualquer tipo de frescura, como eles dizem, o que é que falas da tua empresa? Estou-te a dar espaço para falar da tua empresa. O que é que tu fazes? Valoriza a tua empresa, fala-me do teu currículo profissional para que dê uma forma o que tu és, o que tu foste, o que tu estás a ser e o que tu és na entrada. Fala da tua empresa. Nós somos microempresários, né? Temos uma loja em Guaratuba de forro de PVC, a MC Forros e temos uma em Matinhos. E o pouco que entra do meu... Tipo assim, a empresa tem um salário, eu tenho um salário, minha esposa tem outro, eu pego meu salário para ajudar o próximo, sabe? E a minha empresa vende forro de PVC, material elétrico, material hidráulico com preço justo, porque eu acho que tem todo mundo poder comprar, né? Porque não está fácil, né? Eu sei que está caro, as coisas subiu muito, mas a MC vem com preço bom, preço justo para todo mundo, para geral, assim. E não é porque a gente tem um pouquinho mais que o próximo, que o outro, que a gente não precisa ajudar ninguém, né? E eu já sou diferente, assim, eu acho que tenho um coração meio diferenciado, a minha mãe me disse também, assim. Mas... Mas é isso, assim. O que é que eu... Essa é a minha contribuição para falar da empresa dela, tá? Eu quero imagens tuas, eu quero imagens da tua empresa, que dá uma forma, eu também quero ajudar, tu a ajudar-se e desta forma quero ver. Veja o canal dele, tá? Assim, Marcelo, CR4, tá? Veja o que ele está a fazer. Só um pouco, fala, fala, fala. Ah, sobre... Tu viu um vídeo sobre o carrinho da pipoca? O senhor da pipoca. A senhora, né? A senhora que ligou na tuba. Isso. A senhora, exatamente. Ela se queimou o braço, queimou a perna, queimou o rosto. E agora eu, eu, o Juliano e mais uma dentista se unirmos. Estamos juntando, né? Eu vou entrar com uma parte, a dentista vai entrar com outra parte. E o Juliano está arrecadando com a rádio ali. E nós vamos reformar o carrinho dela toda. Eu já falei para ela que sem serviço ela não vai ficar. Se dependesse de mim, eu compraria até um carrinho para ela novo, né? Mas como a União faz a força, juntando a galera ali, nós vamos conseguir reformar o carrinho dela. Porque não é só fazer o vídeo. O pessoal acha que é assim, ó. O Marcelo, CR4, chega na pessoa, faz o vídeo e vai embora e esquece. Não é assim? Não é? Eu estou ali ajudando. Se ela me ligar e precisar de ajuda, eu vou ajudar. Eu tenho a Noeli do outro vídeo da coxinha também. Que ela me deu uma coxinha. É do lado da minha loja. O vento destelhou a casa dela. Nós estamos ali. Eu fui lá, ajudei um pouquinho com ela. Agora veio uma pessoa da Alemanha. Deu R$ 1.400 para ela, para comprar os tijolos. Agora a gente vai juntar mais um pouquinho ali. Vamos arrumar um pedreiro para fazer o muro da casa dela. Não é assim, o Marcelo vai fazer o vídeo e esquece. Ele está junto, está presente, está batalhando. Entendeu? Muita gente que não me conhece, ah, ele só vai fazer o vídeo e esquece. Não. Toma aí batalhando junto, cara. A gente vira uma família. O Marcelo CR4 aí vai, devagarinho, vai sendo uma família. E gigante, conforme mais inscrito no canal, mais força eu vou ter para ajudar as pessoas. Porque conforme o canal vai crescendo, vai aparecendo mais gente precisando de ajuda. Então, o canal sendo grande e todo mundo ajudando com pouquinho, eu vou conseguir ajudar. Como diz, a gente não consegue mudar o mundo, mas consegue mudar o dia daquela pessoa, aquela semana. Vamos ajudar o Marcelo. Estas imagens vão passar também a nível local. Entrem em contato com o Marcelo. Ajudem o vosso mercado local aqui de Guaratuba. Marcelo, se a tua vida fosse um livro, que título tinha? Ai, e agora? Eu sei que o meu livro ia ser transparente, né? Não tenho nada para esconder, sou uma pessoa do bem. Ah, cara, eu não sei nem te dizer o título. Só sei que ia ser um livro transparente, como eu te disse. Uma pessoa do bem, nada para esconder, sempre para te ajudar o próximo, sempre estar preparado. Não importa a hora, seja de manhã, seja de madrugada, seja à noite. Não tem problema. Estou aí para ajudar sempre, sabe? Vejam o canal do Marcelo, CR4 Marcelo, tá? Vejam o que ele está a fazer. Ajudem, tá? Tem muita gente a querer ajudar. Mas, assim, a transparência é essa. É assim, está bem exposto o que ele está a fazer. É visível. Ele registra exatamente para, se de alguma forma, haja essa credibilidade para onde os fundos estão a ser aplicados e em quem estão a ser aplicados. Marcelo, obrigado por teres vindo ao meu programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para apresentar o meu projeto. Te agradeço de coração. E vamos ajudar quem ele ajuda, porque, assim, juntos somos mais fortes e, como eu costumo dizer, eu gosto de fazer estragos. Marcelo, obrigado por teres vindo ao meu programa. Eu que agradeço. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos, já, já. Vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos fazer um pequeno intervalo. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, por exemplo, pelo mesmo estilo de jogo Mesmo a CIDADE NO BRASIL O que o sistema funciona lá nos Estados Unidos É porque tem todo um contexto Tem todo um ambiente para que aquilo aconteça Que talvez e muito provavelmente não seja O que acontece, por exemplo, nos times aqui brasileiros Já começa aqui, um é pago e o outro não Correto O incentivo é diferente O incentivo é diferente Diz-me uma coisa O fundamento dos júniores do Browns Park É exatamente como uma questão de ajudar na sociedade Ou na integração, na evolução pessoal dos vossos alunos Como é que está a escola? Quantos alunos é que tem? Então, a gente está na faixa de alunos ativos Principalmente durante essa pandemia Deu uma caidinha normal Mas a gente está com um número aí Um pouquinho mais de 30 alunos ainda Que são inscritos, que estão ativos, digamos assim, no programa E sim, por ter esse caráter de escola A gente tem um pouquinho de, digamos, uma obrigação De passar uma transmissão de valores, de condutas, de morais, de moral Então, quando normalmente a gente vai falar sobre algum assunto A gente tenta mesclar com alguma coisa, algum sentido da vida Ou alguma mensagem que a gente queira passar Para que os meninos não apenas se transformem em bons jogadores de futebol americano Mas que sejam bons exemplos e bons cidadãos Porque o futebol americano, ele acaba ensinando Não é o único esporte que faz isso Mas ele acaba ensinando também esses valores de cidadania De trabalho em grupo, de você confiar no seu companheiro Saber que é um esporte coletivo Então, a gente sempre também tenta repassar esses valores Em todos os contos que a gente faz Então, acredito que desde que o programa começou A gente tem bastante sucesso em fazer isso E é a tendência que a gente continue sempre melhorando Ok, vocês são uma equipa de amadores, correto? Amadores, amadores Sim, para o pessoal que queira conhecer o Brown Spa Diz-me uma coisa Qual é o primeiro acesso? Qual é o contacto? Que tem algum endereço fixo? O teu outro A gente tem um site.. o programa, lá também vai ter algumas informações, os técnicos, as atividades e postagens, vai ser tudo lá, é transmitido naquele canal do Instagram. Eu já estive a ver o site, o site é espetacular, está muito bem organizado, bem estruturado, muita informação, mas assim, nada tem mais a ver com a informação do que o presencial. Mesmo num período atípico, vocês têm pessoal já indicado e responsável por fazer esse primeiro contato, por exemplo, dos júniores, tem já um professor, sendo tu também, e o Vinícius Anussi, que fará esse primeiro contato com essas camadas mais jovens. É um desporto caro? Olha, trazendo para a realidade do Brasil, acaba sendo caro, porque a gente tem equipamentos, como capacete, até mesmo a ombreira, que a gente chama de shoulders, eles acabam sendo um material um pouco mais caro, por ser mais resistente, por ter um caráter de segurança um pouquinho mais rigoroso nesses equipamentos, então ele acaba sendo um pouquinho mais caro. Mas assim, também tem a questão que, por ser amador, o atleta precisa ter algumas convicções e sabedoria, por exemplo, se ele se machucar, ele vai ter que ter o próprio gasto para esse recuperar a cirurgia, cirurgia, se caso algo mais sério acontecer. Então são coisas que ainda a equipe de futebol americano não consegue fornecer para o atleta. A gente tem um plano de que a gente tenta envolver a área da psicologia, a área até mesmo da fisioterapia, mas a gente não consegue ainda fornecer, por exemplo, uma espécie de um plano de saúde para futuras ocasiões que ocorrem tanto no treino quanto no jogo, que é um esporte de contato e acaba tendo, a gente sempre a deixa bem claro para todo menino que for entrar também, que é um esporte de contato e acidentes podem acontecer, mas a gente sempre vai tentar fazer de tudo para que eles sejam invitados e que o futebol, o esporte mesmo a gente possa ser praticado da maneira mais segura. Então acaba sendo um pouquinho caro, sim, comparado com 5, 10 anos atrás era muito mais caro, mas ainda acaba sendo um pouquinho, um valor um pouquinho mais caro por causa do custo dos equipamentos mesmo, que fica um pouco em cima. A acessibilidade para potenciais patrocinadores tem sido interessante, tem sido uma das responsabilidades do Browns Padres, dar acesso a esses potenciais patrocinadores? Sim, sim, o Browns Padres sempre é aberto, a gente tem também um apoio de legisitivo do esporte, a gente tem que estar tudo protocolado, a gente já está até numa fase de captação, de recursos, então patrocinadores, até mesmo apoiadores são sempre muito importantes e para que continuem ajudando o esporte a fomentar, então é muito, o Browns Padres sempre está aberto, mas a gente, como escola, a gente sempre tenta, por exemplo, procurar algo que, não apenas para os funcionadores que estejam mais envolvidos, mas, por exemplo, com aula de inglês ou algo do tipo. Valdir, diz uma coisa, para quem quer entrar em contacto contigo, não sei se pode passar os teus, os teus contactos diretos, não é, porque é sempre uma vedeta de Browns Padres, não é, é assim, mas é assim, para quem tenha curiosidade, para quem quer tirar dúvidas, assim, pontuais, ou ver um equipamento, ou ver a vossa sala de troféus, ou ver o vosso currículo, com pessoas mais, mais diretamente envolvidas no Browns Padres, ou assistir a um treino, sei que já está a abrir, a questão de, já estamos a aliviar esta questão de limitações, para assistir um treino, quais são os contactos que as pessoas devem ter? Bom, se o Carlos tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o Timoricano, eu tenho mesmo equipamento, a minha rede social é arroba Valdir com W e dois Is, então Valdir, se você colocar só Valdir, você provavelmente vai encontrar meu nome, no Facebook é Valdir Martins Neto, com W também, o Valdir, acredito que seja o único Valdir Martins que tem no Facebook, se não tiver, então, vocês vão revisar, e também, como eu já disse, as próprias redes sociais do Browns Padres, tanto no Instagram, como no Facebook também, vão ter pessoas que, se caso eu não puder, elas também vão estar disponíveis aí para responder qualquer dúvida, qualquer interesse que possa surgir com o Browns Padres. Então, é assim, as redes sociais vão passar aqui embaixo, Torra de Pé, as redes sociais dele, também do Browns Padres, há uma surpresa futura, esperemos que resulte, também aí existe o elemento feminino no futebol americano, nós futuramente vamos ver isso, vai ser muito interessante ver o lado feminino a sobrepor essa questão de fragilidade, enganem-se, enganem-se, frágeis, não tem nada, tem garra, assim é que nós gostamos, e assim, Valdir Martins, obrigado por teres vindo, obrigado por teres esclarecimento, vamos ver se arranjamos mais uma nova oportunidade, que isso há para falar do restante staff, digamos assim, do Browns Padres, tanto do Júnior como do Sénior, vamos fazer aqui um pequeno intervalo, e para a próxima sugestão da semana, não percam, voltamos já já. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. aqui em Guaratuba hoje, com a mais nova parceira do Atitude na Cabeça, a Fran, que vai estar cortando aqui em Guaratuba o cabelo corretamente para doação, que é no mínimo de 20 centímetros, o cabelo tem que estar limpo, seco e separado em mechas, embarrado com elástico bem firme. Em breve você vai acompanhar esse procedimento acontecendo ao vivo. É com muita alegria que eu te convido, vem conhecer o Dica da Fran de hoje. Amém. 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 Não, não embola no cabelo do lado É um cabelo bem prático Legal Vamos aqui com a Maria Clara Finalizando o cabelo dessa limbona A gente optou pelo corte Long Bob Batidinho na nuca Não tão batido assim, tão alto Mas uma nuca legal pra idade dela Pro contorno e pros traços faciais dela Todo corte tem que ter uma simetria do rosto E esse corte cai basicamente com 80% dos rostos A franta, pra concordar, é um corte prático Um corte moderno, um corte atualizado Que nunca sai de moda Sempre tem alguns detalhes ou outra pra fazer Então a gente tá finalizando Vai ficar mais alongado Não vai embolar, ela tava com o cabelo por aqui Com pouco volume Foi impressionante quando a gente fez o corte Ele aumentou o volume Já mudou totalmente o visagismo do rosto dela E vai ficar um corte bem show de bola Logo eu te mostro o resultado pra vocês Finalizando aqui o cabelo Da nossa doadora Olha que lindo que tá ficando O cabelo o Abner cortou Fez a finalização, né? A Sueli ensinou aí Como vocês viram no take anterior Como cortar cabelo E agora, mas depois de toda a simetria A gente percebe que o cabelo da Glienge era bem Ele tem bastante volume na parte de baixo, ó E uma das dicas é trabalhar bastante Tirando o volume O Abner trabalhou com a tesoura dentada Que é essa aqui, ó Então, se você tem bastante volume E quer tirar o volume do seu cabelo Peça pro seu cabeleireiro Trabalhar com a tesoura dentada Vai realçar a beleza E vai trazer também movimento No corte do seu cabelo Ok, mais um episódio de Luvas e Personalidades Hoje com uma personalidade que, de alguma forma Consiga enquadrar com Picasso, tá? E Freud Vocês já vão saber porquê, tá? Cátia Taras Obrigado por teres vindo Muito obrigada, Cátia Obrigada, João Então, é assim De que Ter uma formação académica Que, de alguma forma, enquadra Psicologia Freud E parte de imagem Consultor de imagem Cor Estrutura O Picasso Como é que tu conseguiste De alguma forma Enquadrar A psicologia Com a imagem? Fala-me um pouco Como é que surgiu a KTK Taras Tá? O clique Que puxou para isso Como é que surgiu a KTK? E essa evolução Escolha-me então Tá Primeiro, eu surgi com o amor do meu pai e da minha mãe Né? Então aí, meu sobrenome é ucraniano As pessoas perguntam muito A pronúncia correta seria Taras Né? E ficou Taras Abrasileirado e tal E tá tudo certo Mas falando agora Mas falando agora da questão De Freud E Picasso Como é que chegou a isso? No ensino médio Eu fiz desenho industrial Então eu sempre gostei muito de cor Sempre gostei muito de design Mas também eu tinha essa questão da psicologia E lá eu conheci uma disciplina Chamada psicologia das cores Falei, nossa, que interessante Como é que as cores trabalham na nossa vida O que as cores comunicam O que elas revelam Porque a cor, ela transmite E comunica a nossa personalidade Né? É claro que em alguns momentos A gente precisa usar uma cor específica Mas ela precisa representar quem a gente é Então, lá no ensino médio Eu resolvi que no ensino superior Eu faria psicologia E belas artes Ok E aí fiz todo esse trabalho Me desenvolvi Apurei o meu olhar relacionado à arte Estética Diferente do que a gente vê hoje Né? Que é só relacionado à beleza Mas a questão da harmonização Do traçado Da arte em si Né? Aí trabalhei 16 16? Não Trabalhei 23 anos no RH Também ministrando aulas Né? Desenvolvimento humano Com a parte de motivação Atendimento a cliente Desenvolvimento de habilidades e competências Enfim E para mim estava tudo certo Né? Era essa a minha carreira Então Em 2016 Eu falei Ah, eu vou fazer mais alguma coisa Né? Vou inventar o moda Como as pessoas comentavam Sobre o meu jeito de vestir Que era mais colorido Tá no sangue Né? Ucraniana Polonesa Né? Então já veio Né? Vou fazer um curso chamado Consultoria de imagem Vou ver o que que Né? O que que é esse negócio? E quando eu comecei a cursar Eu me surpreendi Porque eu falei Gente Não é só o que nós vestimos Vai muito além disso Aí eu disse Parece que tudo que eu estudei até então Que está relacionado a cor Arte E o conhecimento da alma Né? Que está relacionada Então A autoestima Ao que você tem de melhor Enfim Está aliado exatamente aqui Então Eu uni tudo isso Com a consultoria de imagem Tem gente que não sabe O que é consultoria de imagem É? Ou então acha que é só Voltado à tendência Ai eu vou ali no shopping E você vai comprar Um guarda roupa novo Para mim É diferente disso Então foi em 2016 Que eu reuni a psicologia Que é trazer essa questão Da autoestima Da alegria Do embelezamento Que não é só o externo Porque a imagem Está relacionada a quê? A postura A educação Ao saber falar Ao saber se comportar E é claro Ao saber se vestir Porque a nossa impressão Ela é criada De 3 a 10 segundos Então Se eu tenho uma boa impressão Que ela é criada No cérebro Né? Eu vou prestar mais atenção No que você tem para me dizer Agora Se a primeira impressão Que eu tive a seu respeito Não foi tão boa O meu cérebro Vai ficar sempre procurando Uma justificativa Que diga assim Viu? Eu avisei lá no começo Eu avisei Porque eu tive Uma primeira impressão negativa Então a gente precisa cuidar E sim A nossa imagem comunica Hoje eu estou aqui com você Como é que eu criei? Como é que eu estruturei A minha O meu vestuário? O que que eu imaginei Em relação a isso? Se eu trabalho com cores Como que eu viria vestido de preto? Apesar de que o preto Ele comunica o que? Você está com um azul marinho Bem profundo Ele comunica autoridade Porém Ele traz até um certo afastamento Então eu quando trabalho Com a psicologia Trabalho com as cores E o autoconhecimento Que é importante Porque o autoconhecimento Ele traz o que? Liberdade Né? De ser quem se é Autenticidade Então isso é importante E foi aí E de 2016 pra cá Eu tenho trabalhado No embelezamento das pessoas Revelando a essência Quem ela é Através do vestuário Do comportamento É por aí Esse know-how Tu tens da essência Da pessoa Quando a conheces Nos primeiros momentos Dá-te uma Uma sensação de Responsabilidade Ou intimismo? Os dois Os dois Né? A responsabilidade Porque eu vou cuidar Daquela pessoa Né? Eu vou trazer ela pra mim E dizer assim Gente Eu preciso Proporcionar pra ela Momentos Né? Realmente De autoconhecimento E de que ela se encante Com ela mesma E o intimismo Por quê? Porque é um Eu vou precisar Conviver com ela Eu entro No quarto da pessoa No close Da pessoa Quando eu vou fazer Uma reestruturação De guarda-roupa Por exemplo Eu preciso saber Do estilo de vida O que ela gosta O que ela não gosta Como é que ela dorme Como é que ela acorda Então tem toda essa intimidade Precisa ter isso Por isso que tem Tem que ter muita confiança E precisa ter uma conexão O meu santo Tem que casar Com o santo do cliente Senão não funciona Tu tens tido a responsabilidade De estar presente Na primeira pessoa Como grandes empresárias O feminino Como é que tem sido Essa questão De esse intimismo Quebrar esse Quebrar esse verniz Que existe Do masculino Perante o feminino Para tu evidenciar Exatamente Esse feminino Como a parte Estrutural De um empresário Como é que Tu tens sentido Essa responsabilidade Há uma confiança Correto Mas como é que tem sido O feedback Positivo? Sempre positivo Porque as mulheres Percebem Que realmente Elas podem mais E que elas podem Ficar no equilíbrio Igual aos seus parceiros Igual aos seus colegas Igual aos CEOs Que elas conhecem Os diretores Muitas vezes Essa questão Do autoconhecimento A mulher ainda está Com a autoestima Um pouco baixa E quando nós Trazemos todo esse trabalho A gente diz Gente, você pode mais E aí ela mostra Esse dia a dia dela Que é muito mais Atribulado Do que um dia a dia Do homem E ela precisa reconhecer Que disse Puxa vida Olha só as minhas competências As minhas habilidades O que eu sou Na essência Como eu estou Me revelando Então realmente Quebra Esse estereótipo De que De repente Apesar de eu ser empresária Eu ainda estou Um nível não Ela começa a se reconhecer No seu poder Eu não gosto De usar muito Essa palavra Empoderamento Porque ela já está Batida Enfim É Exatamente Então Nossa Eu reconheço Que eu tenho Essa competência E que eu estou De igual para igual Então existe isso Quebra Quebra todos os paradigmas Os estereótipos E vão É esse o caminho Nesse meio A Cátia Taras Como profissional Chamemos de imagem Ou de reinvenção Perante uma potencial Chamemos de cliente O feedback Que a pessoa Amiga cliente Tem da Cátia Nos primeiros momentos Terá de filtro Tipo Vai resultar Não vai resultar Eu já vou Te explicar O porquê Desses ganhos Mas é assim Se tu vingas Nesse terreno É uma certificação Para o teu currículo Sempre Sempre uma certificação Tudo que a gente faz E que é bem sucedido Primeiro que nós temos A questão das próprias Indicações Eu fiz uma publicação Bem recente Porque nós tivemos A consultoria de imagem Teve Nos últimos tempos No sentido De banalizar A profissão Nenhuma das etapas Que é justamente Análise de coloração Pessoal Que algumas lojas Algumas marcas E algumas profissionais Resolveram dar dicas No sentido De assim Ah Você faz tudo em casa Nós vamos ensinar Você a fazer em casa Não funciona dessa forma Porque nós precisamos De aprofundamento Nós precisamos De estudo Então Tudo que a gente faz E que é bem sucedido Vai o que? Vai refletir No nosso currículo E na indicação favorável A respeito de confiança Confiabilidade E o encantamento Do outro É isso que nós precisamos Proporcionar As nossas clientes As empresárias As não empresárias Que é o encantamento Não só em relação Ao trabalho Que foi desenvolvido Mas em relação A ela mesma Eu puxei esse gancho Porque tem tudo a ver Com a charro no meio A charro no meio É uma uva Que para testar Um terroir Ou um campo É plantada inicialmente Antes das outras castas Ou seja Se a chardonnay Contém uma personalidade Muito própria Vingar nesse terreno Vai puxar toda a credibilidade No terroir Para que sejam plantadas Outras caixas Ou seja A Kátia é Tem essa questão De primeiro contacto Depois a estruturação E depois abre todo o leque De aconselhamento Perante essas clientes Portanto eu identifiquei ela Como uma chardonnay Tá? Aham Você conhece chardonnay Lá está Tem toda A característica Toda a caixa Chardonnay São mais de 300 Castas Ou Sepras De tipos de chardonnay Que servem sempre De filtro De potencial De terroir É plantada inicialmente Se vingar O terreno é próprio Para credibilidade E estrutura Das outras castas Ou seja É uma certificação Portanto puxei esse gancho Da Kátia Perante toda essa Primeira perspectiva Visual Estrutura Uma presença E uma credibilidade Depois vem toda Aquela credibilidade De mudança Outros sonhos E quiçá A evolução De outras personalidades Kátia Mais uma pergunta Como é que surgiu esse clipe? Ou seja Tu na infância Vives ter Outro objetivo Mas como é que surgiu esse clipe? Esse clipe da psicologia Da imagem Vou contar algo Bem pessoal Eu sempre fui uma criança Obesa E adolescência Obesa E eu não tinha pensado ainda Na questão da minha profissão O que eu achava muito difícil Era encontrar uma roupa adequada Não existia Então você colocava um saco E saia E dizia assim Gente, adolescente Você quer conquistar Tem os meninos Tem as festas E como é que você faz? Como é que você paquera? E começou a ficar muito complicado E então eu comecei a desenvolver Um estilo só meu E que as pessoas diziam Nossa, mas isso é diferente E depois foi então Em 2016 Que eu vi que esse meu estilo Poderia ser utilizado Para a consultoria de imagem Contando essa minha história E é claro que eu tive Todo um desenvolvimento E eu acabei Emagrecendo Apesar de não ser uma mulher magra Sou uma mulher grande E mesmo assim As pessoas ainda dizem Puxa, como que faz Para vestir uma pessoa Que é maior? Como que faz Para que essa pessoa Seja elegante? Uma coisa bem importante Então esse clique Foi quando as pessoas Começaram a comentar Sabe? Porque a psicologia Já era uma coisa decidida Eu queria ajudar pessoas Eu queria trazer alegria Tanto que eu não fui Para a área clínica Eu fui para a área organizacional A melhor coisa Naquela área Era ligar para alguém E dizer assim Você foi aprovado No processo seletivo Alegria Quando eu trabalhava Treinamento e desenvolvimento Sempre com dinâmicas De grupo Alegria E tratando de consultoria De imagem É justamente isso Que eu trago É a alegria Quando essa pessoa Se reconhece É quando ela olha No espelho E vê a sua essência Então foi por aí A confiança Agora para finalizar Eu faço sempre esta pergunta Se fosse para o lado pessoal Agora eu vou para o lado intimista Eu pergunto sempre Aquelas questões Em off Antes dos vestidores O que é que eu não posso perguntar? Todos sabem disso Aqueles já nos conhecem Sabem que eu gosto De quebrar o verniz Eu gosto de mostrar a luva Para justificar o voto Primeira vez que as pessoas Te encontram Entram em contato contigo O que é que os teus olhos dizem? Os meus olhos? Ai que delícia Adoro isso Ai ai Eu acho que assim Os meus olhos Eles falam muito Né Essa questão da máscara De repente E aí o pessoal fala Não tem Porque os olhos A nossa É a nossa fisionomia E realmente os olhos São a janela da alma Eu acredito Mas tem que saber olhar Você precisa observar Muito as pessoas Eu fico muito feliz Quando as pessoas Vêm buscar Eu acho que é o brilho É a vitalidade mesmo Né Do próprio olhar O que as pessoas leem Nos meus olhos? As pessoas leem Nos meus olhos Alegria E comunicação É a questão da alegria Né Eu sempre recebo isso Nossa como você é alegre Como você traz essa energia Né Como você é a luz E eu fico muito feliz com isso Porque eu quero realmente Iluminar a vida das pessoas Uma mensagem Que tu queres partilhar Para finalizar Para aquelas jovens Que precisam daquele Daquela mensagem Daquela frase Que tu tens Ou que sempre te guiaste De alguma forma De um livro De um pensador Ou de alguém Que tu tenhas como referência Com personalidade Uma mensagem Uma frase Que queres partilhar Para o feminino Que agora está Desabruxar Para a sociedade Que mensagem Que queres passar? Bom Eu acho que para o feminino Todo Eu não vou usar Nenhum livro Nenhuma pessoa conhecida Eu vou dizer uma coisa Muito de coração Usem cores Para a sua vida Cor é energia Cor é vibração Então abandone um pouco O preto Apesar dele ser elegante De ele trazer autoridade As cores Comunique com a sua personalidade Se olhe no espelho Se namore Treine o seu olhar E use cores Liberte-se E foi a Kátia Taras Então é assim As tuas redes sociais Vão passar aqui no Rodapé Sigam-nos No nosso Youtube Nas nossas redes sociais Onde irão passar testemunhos Destas personalidades Como outras Também interessantes E com muito conteúdo Para passar Kátia Taras Obrigado por teres vindo ao meu espaço Obrigada João Muito obrigada Essa mensagem Até um próximo episódio Não perco Acompanhe-me nas redes sociais Tanto a nível nacional Como internacional Lá está Até uma próxima Tanto a nível nacional Tanto a nível nacional